E aí, beleza galera? Hoje dando pra vocês aí as notícias aí do Minecraft, saiu o trailer de anúncio, né, do Minecraft Live 2022 com data e hora, né, então vou mostrar aí pra vocês, vou tá mostrando aí como que vocês vão fazer também pra tá assistindo lá no dia, né, a nova maneira aí de tá votando aí no novo mob, então continua assistindo o vídeo, se você gostar aí, ó, não esquece, deixa que lhe gostei, compartilha aí com teu amigo também pra dar aquela força, E pro pessoal aí que não sabe aí o que é o Minecraft Live, né, é um evento aí do Minecraft que tem todo ano, né, que mostra aí as novidades do Minecraft, a próxima grande atualização, né, que vai tá vindo, então esse ano aí eles vão tá mostrando alguma coisa aí do Minecraft 1.20, né, que essa vai ser a próxima grande atualização, então a gente tem que ficar ligado aí pra saber as coisinhas novas que vai tá chegando no Minecraft, as coisas que faltaram, né, de chegar nessa última versão, também eles vão tá falando lá como a mochila, né, Então a gente tem que tá ligadinho pra saber as novidades nesse evento que vai tá acontecendo aí, e pra você aí que não viu, né, o evento do ano passado, né, eu fiz um vídeo lá falando todo o resumo que aconteceu, então tá bem bacana, se você quiser dar uma olhada é só clicar aqui, ó, no card, né, pra você ter uma ideia de como que funciona, só clicar aqui, ó, no card aqui no canto, tá bem bacana, vou tá deixando aí de fundo o trailer rolando do anúncio, né, do Minecraft Live aí, ó, pra vocês verem. O pessoal que não viu ainda, vou deixar o link também na descrição, então esse ano aí vai ter de novo a parte ali de escolher o próximo mob, né, e vai ser de uma forma diferente, tá, pra você votar no novo mob. Em vez de votar aí no Twitter, né, como é sempre, né, eu até fiz um vídeo no canal o ano passado mostrando qual que foi o mob vencedor, se você quiser dar uma olhadinha aqui, ó, tá aqui, ó, no card aqui no canto, mais ou menos você vai saber como que é que funciona. É, então, você terá 24 horas aí pra poder votar, é, e você vai poder tá votando em um servidor Bedrock especial, né, que eles vão tá fazendo, é, no Minecraft Lauter, né, que é pro pessoal aí do PC, quem joga no PC sabe aí do Minecraft Lauter, né, é, ou no site, né, do Minecraft aí ponto net, né, então, vai dar pra você votar nesses lugares aí, e você vai ter 24 horas aí pra poder votar. E as enquetes aí, né, pra você votar, abrem no dia 14 de outubro, tá, um dia antes aí do Minecraft Live, vai tá abrindo, então, a votação no dia 14 de outubro, sexta-feira, né, é, no horário aí do Brasil vai ser 13 horas, tá, então, uma hora da tarde vai abrir pra você poder tá votando, e vai ficar até começar o evento lá, daí encerra a votação. Então, vai ter 24 horas pra votar, então, anota aí certinho, né, pra você não perder essa votação, do próximo mob, né, que vai entrar aí no Minecraft, e o anúncio, né, do mob vencedor só vai sair durante o evento lá do Minecraft Live, né, sempre, normalmente, no finalzinho do evento, eles falam lá qual que foi o resultado da votação. Então, pra você tá votando, vai ser aí no dia 14, tá, então, fica ligado nisso, vai ser diferente, né, não vai ser no Twitter, vai ser dessas formas aí, e sempre quando tá quase lá no dia, é, do evento, né, do Minecraft Live, eles soltam um vídeo, é, explicando como que vai ser, então, fica ligado aqui no canal, ativa o sininho, que quando sair lá explicando como que vai ser a votação, eles falando alguma coisa a mais, se sair esse vídeo esse ano, né, porque todo ano sai esse vídeo explicando como que faz a votação, é, eu trago aqui pro canal, então, fica ligado. Então, essa aí é a nova maneira, né, de tá votando. E no ano passado, o mob vencedor, vocês podem ver aí, ó, foi o assistente, né, o último mob que entrou aí por votação, tá aí, ó, aparecendo pra vocês. E pra tá assistindo aí, né, o Minecraft Live, né, vocês podem tá assistindo aí em praticamente todos os dispositivos, né, é, você pode tá assistindo aí pelo site, né, do Minecraft.net, vai tá lá também, é, bem como nas contas oficiais aí do Minecraft, no Facebook, no YouTube e na Twitch, tá, Então, vai tá transmitindo lá no dia, né, o Minecraft Live. Então, é assim que vocês vão fazer pra tá assistindo, tá. E no finalzinho do trailer ali, né, apareceu ali, ó, a data e a hora, né, que vai tá acontecendo. Então, aí, pro pessoal aí do Brasil, no horário do Brasil aí, ó, vai tá acontecendo aí no dia 15 de outubro de 2022, que vai ser aí no sábado, tá. Então, no sábado, no dia 15, vai tá rolando aí, né, vai tá começando o Minecraft Live. Então, fica ligado, anota aí. E o horário, né, é 13 horas, né, 13 horas aí da tarde. Então, uma hora da tarde, certinho, tá, vai começar o Minecraft Live. Então, anotou aí, ó, 13 horas, tá, no sábado, o horário aí do Brasil. Então, vocês viram aí, né, que vai ser no dia 15 de outubro, no sábado, né, uma hora da tarde. E pra você tá votando, vai ser um dia antes, né, vai abrir a votação pra escolher o novo mob, né, e o novo mob vai ser na sexta-feira, né, sexta-feira. Então, fica ligado nisso. E é isso aí, galera, as novidades aí, né, as notícias, né, do Minecraft Live aí, que eu tinha que passar pra vocês, pra vocês ficarem ligados, né, não perder o dia que vai tá acontecendo e saber dessas informações aí necessárias aí. Então, é isso, galera, o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece, deixa ele gostar e compartilha aí também com o teu amigo, né, pra ele tá ligado nisso também. E ativa aí a notificação do canal, né, ativa o sininho, marca ali todas as notificações pra ficar ligado aí em qualquer coisinha que sair aí. Vou tá trazendo aqui pra vocês. Quando sair os mobs, né, que vão tá nessa votação, eu vou tá trazendo aqui um vídeo falando as coisinhas dele, né, igual todo ano eu sempre tô fazendo. Então, esse aí é o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui e falou, galera. Não esquece, me segue no Twitter. É isso aí e fui! Tchau, tchau.